Uma reportagem da CNN Estados Unidos alerta para uma possível e até provável recessão nos Estados Unidos nos próximos meses. Provável porque, segundo eles, o cenário menos pior tem apenas 20% de probabilidade de acontecer. Será que isso procede? Sabe como pode afetar o seu dinheiro e os seus investimentos? Aliás, né, pra quem investe, isso é má notícia ou oportunidade de comprar barato. No vídeo de hoje a gente vai explorar três cenários possíveis para o futuro próximo da economia dos estates, bem como os impactos e as estratégias para você lidar com essa ameaça econômica que paira sobre o mundo. Fica comigo pra você saber como se proteger. Fala meu amigo dinheirudo, bom demais da conta! William Ribeiro aqui e esse é o Dinheiro Com Você. Seja muito bem-vindo aí pra se inscrever aqui no nosso canal, pra ficar por dentro de tudo que impacta o seu bolso. E você, dinheirudo que já é de casa, eu quero ler o seu comentário aqui. Você acha que os Estados Unidos vão passar perto? E você, você tá preparado pra isso? Escreve aqui. E falando em impactar o seu bolso, o Jake Jolly, que é chefe de investimentos da BNY Mellon Investment Management, falou sobre três cenários possíveis para o futuro próximo de recessão nos Estados Unidos. E um spoiler pra você, tá? O cenário de aterrissagem suave, que é o menos impactante, que a gente tem a menor probabilidade de acontecer. Mas antes de eu te falar sobre esses cenários e como eles podem atingir você, primeiro você precisa entender, afinal de contas, o que é uma recessão. Ela ocorre quando a economia do país enfrenta um declínio significativo na atividade econômica por um período prolongado, geralmente dois trimestres seguidos de queda no PIB, que é o produto interno bruto. As recessões podem ter várias causas, tipo bolhas financeiras, choques externos ou o dedo podre dos políticos. Durante uma recessão, a economia, seja de um país ou do mundo todo, enfrenta uma série de problemas. Problema, por exemplo, do aumento do desemprego, da queda na produção, dos investimentos, diminuição do consumo e tudo isso acaba afetando e muito a vida das pessoas com a redução da renda e dificuldade para encontrar um emprego. E a história mostra que as recessões podem causar impactos de longo prazo até devastadores, por exemplo, a grande depressão dos anos 30 e a grande recessão de 2007 a 2009. Elas deixaram marcas profundas na economia mundial e também na vida de muitas pessoas. Ou seja, a gente precisa ficar atento aos sinais e se preparar também pra gente enfrentar os desafios que uma recessão pode trazer. O que nos leva aos três cenários possíveis sugeridos pelo Jake Jolly, que é chefe de investimentos lá da BNY. Vamos lá, ó, cenário 1 com 50% de probabilidade de uma crise de crédito. E nesse cenário, o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, aumenta a taxa de juros mais duas ou três vezes em resposta ao caos no setor bancário nos Estados Unidos e também na Europa. E essa recessão viria já no segundo semestre desse ano, 2023. E os juros altos freiam demais uma economia. E isso levaria a um grande aperto nas condições de crédito e provocaria uma recessão nos Estados Unidos ainda nesse ano. O mercado de trabalho sofreria uma rápida desaceleração e o resultado seria demissões em massa. De acordo com o Jake, 50% de probabilidade disso acontecer, meu amigo. E o cenário 2 com 30% de chance de acontecer seria uma aterrissagem atrasada. E nessa expressão, aterrissagem se refere ao processo de desaceleração econômica e atrasada indica que esse processo está demorando mais do que o ideal para acontecer. E isso então é uma metáfora para um período de ajuste e desaceleração na economia, mas de forma mais lenta e demorada do que o esperado, saca? E nesse cenário, os principais bancos centrais mundiais param de aumentar as taxas de juros para tentar evitar uma grande crise bancária. E com isso, o mercado de trabalho continua passando aperto, os salários voltam a subir, mas a inflação continua forte. Aliás, inflação sobe e força os bancos centrais a aumentar ainda mais a taxa de juros, levando os Estados Unidos a uma recessão mais essa desaceleração econômica no segundo semestre de 2024. E o cenário 3 tem 20% de probabilidade de uma aterrissagem suave. E essa expressão se refere a um período de ajuste e desaceleração econômica, mas que acontece de forma gradual e controlada, sem causar grandes impactos negativos. Seria uma transição mais tranquila e menos prejudicial para a economia e para as pessoas em geral, manja? E seria esse justamente o cenário ideal, né? Ou menos pior. Mas de acordo com o Jake, esse é o cenário menos provável. E aqui a inflação cai gradualmente sem que o Banco Central americano precise atuar de forma mais agressiva. As taxas de juros atingem no máximo 5% e as perdas de emprego são mínimas, já que o crescimento salarial desacelera junto com a inflação. E a reabertura da economia chinesa tem efeitos positivos e desinflacionários no mercado global. Claro, né? Esses cenários se baseiam em estimativas, chutes. A situação real é outro papo. Só que eles ajudam a gente a pelo menos entender os riscos e principalmente a se preparar para possíveis novos desafios aqui no futuro. E é justamente por isso que a gente trouxe esse vídeo pra você, pra te alertar sobre o que pode acontecer e também te ajudar, mais importante de tudo, né? A se preparar. Por isso, meu amigo, você tem que curtir esse vídeo pra ele alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, deixa o convite pra você fazer isso agora. E liga o sininho pra você ficar bem informado. Nessa hora você pode estar pensando, ó, beleza, né? A economia americana vai cair, melhor é não investir lá fora, né? Calma que não é assim. Primeiro, meu amigo, ninguém, escreva aí de novo, ninguém tem bola de cristal. Ah, se a gente soubesse o dia de amanhã, né? Fala, verdura. Daria pra apostar todo o seu dinheiro que a bolsa iria cair. E quase nunca o cara aí que prevê esse acopalipse aí, sabe? Quase nunca ele aposta o dinheiro dele onde tá a boca dele, né? E é aí que vem o ponto nessa palavra, né? Aposta, que não tem nada a ver com investir. Isso porque na aposta você precisa estar certo, senão você se ferra. Claro que é fato que uma recessão lá nos states pode causar grandes impactos na economia global, afetando também o Brasil. Então, se der ruim lá, aqui também vai dar ruim. Só que sabendo disso, o que você faz agora, né? Você vai ficar sem investir nem lá e nem aqui? Você vai ficar esperando o pior? Ó, pra quem investe um pouquinho todos os meses, tanto faz se tem crise ou não. Tô falando só do ponto de vista dos investimentos, tá bom? Isso porque você vai continuar comprando na crise e isso vai te ajudar muito na sua construção de patrimônio. Claro, você tem que ter algum dinheiro guardado fora da bolsa de valores também, né? Na renda fixa. Porque o dinheiro que você tem carimbado, sabe? Aquele que você tem um prazo pra usar, não dá pra você colocar na bolsa. E isso não tem nada a ver com uma crise lá nos Estados Unidos, né? Mas se torna ainda mais importante se isso vier a acontecer. Agora, pensa em outro efeito. O Brasil é exportador de commodities, certo? Se os Estados Unidos desacelerarem, a gente não tem mais a entrada de dólares como era antes aqui. Aliás, né? Bem mais do que isso, porque na hora do salve-se quem puder, meu amigo, investir no Brasil vai ser a última coisa que o americano vai pensar. Tem o chamado flight for quality, sabe? Que quer dizer que eles tiram a grana de qualquer coisa de risco e mandam pra títulos públicos americanos. Some-se a isso a saída de dólares dos negócios daqui, sabe? E o resultado é o nosso real perdendo valor frente ao dólar. E infelizmente as coisas que você consome todos os dias ainda vão ser cotadas em dólar, sabe? Trigo, soja, milho, açúcar, gasolina e até a carne. Tudo isso é cotado no mercado internacional e tem dólar como parte da composição. E o dólar subindo faria que a nossa inflação aumentasse aqui, gerando o medo de todo mundo que se chama estagflação, sabe? Ou seja, o país não cresce e ainda assim tem inflação. E o cenário pra bolsa brasileira nesse caso seria de queda, evidentemente. E olha o tamanho da treta, né? Bolsa no Brasil e também a americana em queda. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Como é que você pode se preparar pra um cenário como esse, hein? Primeira coisa, montar uma reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva de dinheiro ali equivalente de seis a doze meses das suas economias, das suas despesas, pra enfrentar momentos de instabilidade econômica no mundo ou até na sua vida. Imprevistos como desemprego, redução de renda. E se você conseguir passar desse nível, ó, meus parabéns. Você pode, inclusive, começar a montar a sua reserva de oportunidade. Sabe? Essa grana que você pode usar pra aproveitar pechinchas, oportunidades de negócio. Por exemplo, que uma crise pode gerar aí pra todo mundo. Dureza falar em ganhar dinheiro na crise, né? Mas é o cenário. E ainda bem que tem uns investidores pra poder comprar e vender, né? Senão a pessoa que tá precisando de dinheiro não ia ter liquidez pra vender as suas ações. Mas ainda assim, ninguém sabe quando pode cair ainda mais um ativo, sabe? Se fundo de posto tem porão. Por isso que a ideia é você investir mensalmente pra você não precisar estar certo do momento da entrada. E o objetivo principal da bolsa não é ganhar dinheiro, é aumentar o patrimônio, sabe? Porque fazer dinheiro no curto prazo é difícil pra caramba. Isso é pra trader que a maioria, a maioria até é pecado falar, né? Quase todos perdem dinheiro. Porque se tiver crise, você vai passar um período ali comprando ações por um preço cada vez menor e levando mais ativos pra casa proporcionalmente ao valor que você investe, os seus aportes. Mas ninguém quer saber de bolsa quando cai, né? O povo gosta mesmo de comprar quando tá lá no talo, lá na alta, e vender quando todo mundo tá desesperado. E por esse motivo que a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa de valores, menos os inscritos aqui do canal, né? Outra coisa, ó. Reduza ou elimine de uma vez as suas dívidas. Porque se a gente vai passando por uma instabilidade econômica, fica ainda mais importante evitar dívidas altas porque os juros tendem a subir. Então, se você ainda tem dívidas, o ideal é tentar quitar elas o quanto antes. Porque isso diminui a sua exposição aos riscos e melhora a sua situação financeira e também, ó, mental. Nada como dormir e colocar a cabeça no travesseiro sem dever pra ninguém, né? E sabe qual outra coisa que seria muito legal você fazer? Ter várias fontes de renda alternativas. Porque ter fontes de renda adicionais ao seu emprego principal pode te proteger em caso de desemprego ou de redução da renda. E o convite é que você exploda a sua cabeça aí pra você pensar alguma forma de fazer renda extra, sabe? Como algum trabalho, como freelancer, por exemplo, né? Vender algum serviço aí no seu bairro. Inclusive, a gente tem uma ideia pra você que é lançar o seu livro na Amazon, sabe? Criar o seu ebook com textos gerados automaticamente. E imagens também. A gente vai lançar esse curso e, como sempre, a gente faz aquele desafio pra você. Se você gostar desse papo, deixa os seus dados no formulário na descrição e também no primeiro comentário. Porque os nossos cursos, como sempre, são muito baratos e a gente ainda oferece um desconto pra quem chega na frente e confia no nosso trabalho. Beleza? E você também precisa diversificar os seus investimentos, sabe? A sua carteira tem que ter diferentes tipos de ativos, por exemplo, Tesouro Selic, CDB, ações, fundos imobiliários, Bitcoin, enfim. Qualquer ativo que você entenda e que esteja de acordo com seus objetivos e o seu perfil de risco. Porque isso sim, isso ajuda muito a minimizar os riscos e a proteger o seu dinheiro em momentos de turbulência econômica. E, claro, o mais importante aqui do vídeo, né? Você investir na sua educação financeira. Conhecimento é poder e também dinheiro no bolso. Investir na sua educação financeira e compreender os cenários econômicos e as opções de investimento vai te ajudar a proteger a sua carteira. E é o que a gente faz aqui pra você gratuitamente há seis anos, meu amigo. E o que a gente pede em troca é você curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E me conta também o que você acha, né? Você acha que essas suposições aí da matéria da CNN procedem? Será que os Estados Unidos vão entrar mesmo em recessão? E eu quero saber também o seu sentimento, né? Você acha que você estaria preparado pra isso? Seus investimentos suportariam, né? A sua parte financeira suportaria essa treta? Escreve aqui nos comentários e continua com a gente aqui nesse outro vídeo pra você aprender ainda mais. Valeu, tudo de bom! Tchau!